Nós temos aqui o casal Lília e Lito, eles vão participar conosco da parte musical. Quero agradecer a Maria de Saúde, Vieira de Moura e o seu sobrinho Tiago que estão patrocinando esta noite. Então o altar, toda a ornamentação fica por conta da empresa de saúde e do nosso querido padre que está aqui abrilhantando a nossa celebração. É, né? É, é, é. Não, eu peço, eu peço. Boa noite, sejam todos bem-vindos à festa de São Severino Marte. Hoje estamos no terceiro dia do tríduo e amanhã teremos o encerramento da festa. Quero agradecer muito aos noiteiros de hoje. Os noiteiros de hoje são o grupo de oração jovem daqui da capela, o GOG, o grupo da Legião de Maria também daqui da capela. Temos também os padrinhos do altar, Maria da Saúde e o seu sobrinho, Robson, Maria da Saúde e Tiago Moura, desculpa. Também a catequese da capela São Severino e o Ministério de Música também da capela São Severino. Quer dizer, todos os noiteiros de hoje são grupos ou ministérios daqui da capela São Severino. Amanhã teremos o encerramento da festa. E hoje queremos acolher todos vocês com o celebrante Padre Cosmo. Amanhã também você é convidado a participar do encerramento do ciclo natalino. Então estaremos juntamente com o Padre Beto, ele amanhã vai celebrar conosco às 5 horas da tarde. Amém. 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 Oriante a seita na... Aleluia com seus braços. Amém. O nome da Charlotte. de São Severino Marte, o santo nada mais é do que aquele que faz a vontade do Senhor, então nós temos tanto santos do passado como santos do presente, pessoas inclusive que estão entre nós, fazendo o bem, a justiça, a verdade, pessoas que vivem na base da coerência, o politicamente correto, o lado cristão também coerente, então Severino nos deu exatamente esse testemunho de vida ao assumir a fé cristã diante do paganismo, então ele como os demais santos são modelos de fé e exemplos de vida para cada um de nós, então é nessa perspectiva que nós queremos ficar de pé para celebrarmos a nossa liturgia com o cântico inicial que é uma homenagem a São Severino, então vamos receber o nosso celebrante e a sua equipe cantando juntos o hino de São Severino. Música 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 Muito bem, boa noite, boa noite, Deus abençoe quem vem e quem está em casa, amém? Amém. Vocês me escutam bem, vocês me escutam bem, dá para me ouvir? Amém. Amém. A você também está acompanhando pela Pascão da paróquia, que Deus abençoe a cada um. E vamos celebrar a Santa Missa, gente, em honra ao Santo, a São Severino, vamos celebrar também, pelos dois meses de falecimento de um anjo que Deus levou para o céu, Dona Tereza Moura, Maria Tereza Vieira de Moura, a mamãe de Maria, faz dois meses que Deus a levou para o céu, as pessoas boas são como anjos, Deus dá a gente, depois Deus leva, porque elas são de Deus, elas não são da gente, então Dona Tereza Moura, que é a mamãe de Maria, agora é um anjo que Deus levou para o reino da luz, já na terra ela era um anjo, era uma pessoa muito boa, mulher de fé, a mulher que amava os padres, que amava as pessoas, do coração lindo, sorriso franco, muito sincera, mas faz dois meses que Deus resolveu mudar sua vida para outra vida bem melhor do que essa, amém? Nesta Santa Missa vamos celebrar bem pelos doentes, você conhece alguém que está doente, triste, nervoso, aperreado, lisa, alguma bronca, levante a mão assim, diga assim, Deus tem a solução, Deus tem a solução, Deus tem a solução, Deus tem a solução, aplauda aí, já começou a dar a solução, pode aplaudi-lo, vocês tem alguém da família que Deus já levou para o céu, lembram muito, quem tem alguém que Deus já levou para o outro mundo, levante a mão assim, diga assim, Deus abençoa as almas, e a minha vida também, em nome de Jesus, amém, mais uma vez, Deus abençoe as almas, e a minha vida também, em nome de Jesus, amém, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, vai lá gente, em nome do Pai, solta a voz, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, levando os braço para o céu, para louvar, e agradecer, bem dizer, e adorar, estamos aqui, Senhor, para que, ao Teu dispor, para louvar, e agradecer, bem dizer, e adorar, se aclamar, Deus trino de amor, o Senhor esteja convosco, põe a mão no seu coração agora, diga assim, Senhor Jesus, pelo sopro do Espírito Santo, renovai o meu coração, livrai-me da sujeira do pecado, da lama espiritual, da força do ódio, das trevas malignas, de toda infelicidade, de toda falta de confiança, na providência divina, no sagrado coração do Senhor, eu te peço, Jesus, age com misericórdia, dai-me a bênção divina, a renovação espiritual, a purificação dos meus pecados, o perdão das minhas culpas, pelo Teu sangue derramado, pelo Teu imenso amor, absolva-me, Senhor, pelo Teu sopro divino, pela ação do Espírito Santo, agora e para sempre, amém. E assim, gente, vamos cantar o ato penitencial com Lito e Lila, vamos lá, gente. Uma ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico o perdão ao bom pastor, Levanta os braços assim para o céu. E assim, vamos cantar o ato penitencial com Lito e Lito e Lito e Lito e Lito. Encontra o paraíso ao Teu lado, lembra-te de um pecador por Tua cruz. Uma pecadora caída, uma pecadora caída. E assim, vamos cantar o ato penitencial com Lito e 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 Lito. Deus, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe-se, perdoe-se, perdoe os nossos pecados, nos livre todo mal, nos guarde para a vida eterna. Amém. Vamos cantar, gente, o Winde e Lovô, vai lá, gente, o Winde e Lovô agora. Glória, 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 anjos do céu, mandam todos sem amor, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, Vossos dons, agradecemos, glória, glória, anjos do céu, cantam todos sem amor, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Senhor, nosso Jesus Cristo, o Unigênito do Pai, Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas, perdoai, glória, anjos do céu, Cantam todos sem amor, e na terra, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Vossos dons, vós que estás, vós que estás, vós que estás junto do Pai, com o homem de nosso intercessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, glória, 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 anjos do céu, Cantam todos sem amor, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Vós somente, vós somente, vós somente, sóis o santo, o altíssimo Senhor, O Espírito divino, de Deus Pai, no esplendor, glória, glória, anjos do céu, Cantam todos sem amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor, Deus onipotente e misericordioso, Desta ação civilino mártir, nosso padroeiro, superar as torturas do martírio, Concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, Graças a vossa proteção, pelo mesmo Cristo, vosso Filho, Pai, Ele que vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos, gente, e a presença dos seminaristas aqui, Lincoln, Lincoln, Charles, Deus abençoe eles, e a cada um de nós, amém. Palmas para ele, minha gente, Deus abençoe, obrigado, Charles e Lincoln, e o nosso irmão, Alain, muito obrigado. Gente, vamos ouvir a palavra, guardá-la no coração, para a gente poder testemunhá-la nas atitudes. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda. E o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro. No seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama o seu povo de verdade. 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 Cantai ao seu Deus um canto novo. E seu louvor de Deus um canto novo. E seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez. Alegre-se Israel em quem o fez. E se não se rebuja o seu povo de verdade. E se não se rejuvile no seu rei. E se não se rejuvile no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. O Senhor ama o seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem arpas e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem os seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama o seu povo de verdade. 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 Cantemos em aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O povo sentado nas trevas, grande luz enxergou. Aos que viviam na sombra da morte, esplandeceu-lhes a luz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns dos discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu, Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta. Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Põe a mão no seu coração agora. Diga assim, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu te peço agora. Dá-me a graça de que Jesus apareça nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Ensina-me, Espírito Santo, que a minha vida seja um espelho para refletir a luz de Jesus. Ensina-me, Espírito Santo, a ser dócil a palavra divina a obedecer a palavra divina. Ensina-me, Espírito Santo a exemplo de São Severino a me entregar totalmente ao sagrado coração de Jesus ao meu divino salvador. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. E em nome de Jesus eu renuncio às forças malignas e eu proclamo o Senhorinho de Jesus na minha alma, na minha mente, na minha saúde, na minha família, nos meus problemas e eu creio Deus prover, Deus proverá a providência divina na minha vida, na minha casa, não faltará. Eu te peço, Jesus, tenha misericórdia, abra as portas do céu, derrame a bênção divina pelo Ministério dos Anjos, pelo Ministério dos Santos, pela intercessão de São Severino, da Virgem Maria e de São José na minha vida e na minha família e eu creio que a minha vida a partir de agora é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção e eu creio Jesus é meu guia, Jesus é minha luz, Jesus é minha força, Jesus é minha vitória, a Ele a honra, a Ele a glória. Eu te peço, Jesus, seja meu escudo contra as flechas malignas, seja o meu guia na jornada da vida, seja a minha verdade na minha vida, seja o meu caminho na meta do céu e eu creio, Senhor, Tu és tudo para mim, eu preciso com a minha família ser tudo para você. ensina-me, ensina-me, Jesus, o caminho da santidade, o caminho da humildade, o caminho da felicidade, ensina-me, Senhor, a amar, a rezar, a perdoar. Eu pensei que eu já sabia, mas ainda eu não aprendi e eu preciso aprender, aprender a amar, aprender a rezar, aprender a perdoar, a exemplo de São Silvinino e eu creio que a minha vida a partir de hoje é bênção sobre bênção em nome de Jesus. Ele é o meu guia, Ele é a minha glória, Ele é a minha luz, é o meu Redentor, só Ele me conduz, agora e para sempre. Amém. Fez seus olhos ainda? A ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma, a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma, a ti, Senhor, a ti, Senhor, só em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio, a ti, Senhor, vocês, a ti, Senhor, elevo a minha alma, a ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma, oh, meu Deus, só em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Levanta os braços assim, a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma, a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a, oh, meu Deus, só em ti, só em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio, a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma, a ti, Senhor, a ti, Senhor, oh, meu Deus, só em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Só vocês para encerrar. guarda-me, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma, a ti, Senhor, elevo a minha alma, oh, meu Deus, oh, meu Deus, só em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Amém? Amém. Senta aí, gente, senta um pouquinho. Caríssimos irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje nos mostra, primeiro, Jesus, Ele está batizando. É muito raro mostrar Jesus batizando, né? É mais fácil a gente pensar Jesus sendo batizado. Mas no Evangelho mostra duas pessoas, Jesus e João. Jesus batiza de um lado e João batiza de outro. Agora, para começar essa conversa, o que é o batismo, minha gente? É uma boa pergunta, né? No tempo de Jesus, as pessoas eram batizadas ou adultas ou perto da morte. Muita gente perto da morte que as pessoas morriam em casa, não é como hoje que o povo morre nos hospitais. A família se reunia e a pessoa era batizada em casa e já perto morria. Por exemplo, Constantino. Ele morreu, Constantino o Grande, no ano 1325. Antes dele morrer, ele já está velhinho, o bispo Santo Eusébio, batizou ele e depois ele morreu. As pessoas morriam em casa, era o costume. E muita gente deixava para se batizar pertinho da morte. No evangelho, Jesus está batizando. Primeiro, a palavra batismo significa mergulho, porque as pessoas batizavam em um rio, elas eram mergulhadas e quando saíam, elas recebiam um nome novo. O nome da pessoa era mudado. com o passar dos anos, a igreja viu a necessidade de batizar criancinha. Vocês foram batizados, criancinhas ou já adultos? Vocês aqui. Quem foi criança, levante a mão. Quem foi velhinho depois de 90, levante a mão. Quase ninguém, não é minha gente, porque não tem. É o costume da igreja, hoje, batizar mais a criança. hoje eu meio batizinho a criancinha, porque até o século IV, muitas crianças cresciam sadias, mas chegou um momento que houve uma peste, só morria mais criança, então a igreja teve a necessidade de batizar as criancinhas, porque o batismo, primeiro, nos torna filhos de Deus, segundo, faz a gente membro de uma família, terceiro, faz a gente ser livre do pecado original, quarto, a gente se vê livre, se torna o templo vivo do Espírito Santo, os quatro efeitos do batismo, se tornar filho de Deus, ser livre da herança do pecado original, ser membro da família católica da igreja, dos filhos de Deus, e aí, ser templo vivo do Espírito Santo, são os quatro efeitos do batismo, Jesus está batizando, mas alguém não sabe quem é Jesus, como muita gente não sabe quem é Jesus, e corre um perigo, viu gente, de a gente pensar que sabe quem é Jesus, passar a vida inteira se enganando, comungar, rezar, e não saber quem é Jesus, e como é que eu sei que a gente sabe quem é Jesus, de que maneira a gente descobre que a gente sabe quem é Jesus, pelas atitudes da gente, se a gente ama, perdoa, reza e faz o bem, a gente descobriu realmente quem é Jesus, se a gente comunga, reza bonito, mas trata mal o outro, é fofoqueiro, é a pessoa checheira, passa cheque sem fundo, trata mal todo mundo, e ainda passa, e ainda se intriga com facilidade, briga com Deus e o mundo, essa pessoa não tem, tem não, fofoqueira, checheira, sem vergonha, mau caráter, mentirosa, misericórdia, viz Maria, tem gente assim no mundo, tem minha gente, ave Maria, ainda bem que aqui não tem, gente fofoqueira, pega emprestado, devolve, é checheira, mente de cair para trás, com a cara mais lisa do mundo, viz Maria, ave Maria, e ainda diz, eu sou de Deus, olha a lápa de carga no pescoço, olha o ter se pendurado, mentira, tem gente, então as atitudes da gente é que vai dizer, se a gente é de Jesus, ou é do capeta, você é de quem, de Jesus ou do capeta, levanta a sua mão, e assim, eu creio, que a minha vida, pertence ao meu Senhor, porque no lenho da cruz, ele se entregou por mim, ele é o mártir por excelência, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, eu amo, eu adoro, eu glorifico, o meu Senhor, ele é o meu guardião, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus dos exércitos, ele é o meu salvador, ele é o filho de Maria, ele é o filho de José, ele me ama, ele me salva, ele me cura, ele me liberta, a ele a honra, a ele a glória, agora e para sempre, amém, aplauda Jesus, aplauda ele, pode aplaudi-lo, agora, olha para São Sivirino, São Sivirino era um jovem, devia ter uns 18 anos, ele era bem provável do fim do século segundo, quando, no ano 96, 97, quem governava Roma, o Império Romano, era um imperador cruel, chamado Domiciano, Domiciano, na mesma época que ele vivia, vivia São João, São João velhinho, foi o único apóstolo que não foi, oi garotinho, tudo bom? Deus te abençoe, como é seu nome? Deus te abençoe, vem cá, quer falar com o padre, vem cá, como é seu nome? Danilo, olha para lá, todo mundo quer ver quem é Danilo, aplauda Danilo, ele merece, obrigado Danilo, Deus te abençoe, está vendo? Parece que é menino modelo, não é minha gente? Da Zara, olha, da Luiz Viton, parabéns, parabéns meu filho, cadê a mamãe e papai estão aí? Olha a mamãe, quantos filhos a senhora tem? Dois, Deus lhe dê mais dez minha irmã, parabéns, palmas para ela minha gente, parabéns meu filho, você é um menino bonito, agradeço a Deus, você tem menino que nasce feio, você nasceu bonito, aplauda Jesus e esse menino, tchau, Deus abençoe, viu? Vou abraçar muito, eu quero ter medo de abraçar, a gente está vendo passar alguma gripe, alguma coisa para alguém, não é minha gente? Mas olha para São Silvirino, bem provável, ele viveu no tempo que São João vivia, quando Domiciano era imperador de Roma, e Domiciano era cruel, ele sentia prazer de matar alguém vivo, ele botava piche na pessoa, botava azeite, botava parafine, botava a pessoa viva e queimava, era um cruel tirano, sabe o que Domiciano fez? São João, quando ele rezava, operava milagres, ele pegou São João, numa caldeira de azeite, mandou botar fogo em praça pública, e mandou chamar todo o povo da cidade de Roma, quando São João entrou na caldeira, ele fez uma linda oração, a caldeira, o fogo se apagou, e a água quente, óleo quente, era óleo, não era água, é óleo quente, pulou, e matou quem estava perto, aquelas pessoas, que estavam querendo matar São João, e São João fez uma oração belíssima, para se ver livre do mal, vamos fazer essa oração minha gente, levanta a mão assim, as duas mãos, gasta em paz e celeste, em nome de Jesus, a minha vida, está em tuas mãos, eu sei pai, para você nada é impossível, faça cair por terra, todo o mal, que se levantou contra mim, no corpo e na alma, em nome de Jesus, eu creio pai, que a tua mão poderosa, me abençoa, me guarda, me protege, me ilumina, paz celeste, para você, nada é impossível, e eu creio, que este mal, está sendo quebrado agora, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, amém, e aí, o fogo apagou, o óleo quente, da caldeira pulou, e São João escapou, o imperador, disse que ele era um bruxo, e mandou ele exilado, para a ilha, uma ilha, chamada, a ilha de Santa Helena, uma ilha grega, e lá, São João escreveu, a primeira carta, que fala sobre o pecado, escreveu, o Apocalipse, que é o livro, da revelação divina, é o livro, da esperança, e são livros, cheios de símbolos, o livro do Apocalipse, por exemplo, é cheio de símbolos, se você não entende do símbolo, não entende a mensagem, que passa o texto, da palavra divina, mas São Sivirino, ele era um guarda, bem provável, como tinha três escalões, o serviço militar de Roma, é bem provável, que ele era do primeiro escalão, porque ele tem a espada, vamos olhar os símbolos dele, ele tem a espada, ele tem o incenso, que era obrigado, todo bom cidadão romano, oferecer o incenso, ao imperador, porque ele se autoproclamava, uma divindade, o Deus vivo, ele dizia que ele era o Deus vivo, então tinha que oferecer o incenso, diante das estátuas do imperador, que ele mandou espalhar em toda Roma, em todo o império, e ele então, São Sivirino, ele disse, a única pessoa, a quem eu possa adorar, louvar, e queimar o incenso, é a Jesus, é o Deus vivo e verdadeiro, jamais vou adorar um homem, porque nenhum homem pode ser adorado, nem adorado, nem bajulado, todo homem deve ser amado, e toda mulher, respeitada, mas não bajulado, não adorado, amar e respeitar, é uma coisa, adorar e bajular, é diferente, não é minha gente, é bem diferente, e aí, o imperador diz, você não vai adorar não, então você vai ser, decapitado, ele disse, meu sangue, é para Deus, minha alma, é para o céu, olha que coisa linda, São Sivirino, daí que a palavra, a palavra Sivirino, é a palavra que significa, aquela pessoa que é firme, determinada, e marcante, São Sivirino, ele deixou o seu exemplo de fé, porque ele foi firme na fé, determinado, e marcante, ele era uma pessoa destemida, era um jovem, de aparentemente, uns 18 anos, então ficou o seu exemplo, pessoas que viajaram, no século 18, para Roma, trouxeram a devoção, para cá, para o Brasil, e aí vocês vão encontrar, lá no lugarzinho, chamado dos Ramos, então é chamado, São Sivirino, dois, já foram lá, minha gente, quem não for, vá, que é um lugar bonito também, é um lugar simples, mas muito bonito, eu já fui duas vezes, mas é o mesmo São Sivirino, olha aí, e essa imagem, é muito bonita, viu gente, parabéns, para a imagem do Santo, porque tem imagem feia, viu, mas essa é bonita, tem cada imagem horrível, assim, troncho, essa é bonita, parece vivo, parabéns, foi feita onde Maria, essa imagem, é de cimento, é bonita, a imagem, é bem expressiva, o Santo parece vivo, está vendo, olha aí, parece estar dormindo, mas acordou, até os dentinhos de fora, ele tem, é uma imagem bonita, até os dentes, o Santo tem, que bonito, não é, então, o Santo é belo, porque o Santo é bonito, minha gente, porque ele se deu todo a Deus, quanto é que ele se torna belo, quando a gente aprender a se dar todo a Deus, deu para entender agora, minha gente, a nossa beleza está, quando a gente aprende a se doar a, Deus, de três maneiras, pela oração, pela caridade, e pela palavra, oração, caridade, oração, caridade, é a se mandeira, de se doar a Deus, a exemplo dos santos, os santos, tem ouvido a intensa, de oração, rezavam muito, se a gente reza pouco, ainda é um péssimo sinal, se a gente tem a preguiça espiritual, se a gente não dá atenção a oração, é um péssimo sinal, se a gente lê pouca palavra, e não tem a Bíblia como primazia, na cabeceira da cama da gente, é um péssimo sinal, a gente tem que aprender a dar prioridade, as coisas de Deus primeiro, por exemplo, se você vem a missa, e uma pessoa católica cristã, compra um livrinho, para acompanhar a liturgia da missa, você gosta de acompanhar, tem que investir em coisas boas, vai comprar um livro, compra um livro bom, tem tantos livros aí, que não prestam, não valem nada, olha, o primeiro livro, que é mais lido do mundo, é a Bíblia, segundo livro, mais lido do mundo, tem um clássico chamado, imitação de Cristo, depois da Bíblia, é o mais lido, terceiro livro, Cristo, minha vida, quarto livro, mais lido do mundo, história de uma alma, a vida de Santa Teresinha, e aí tem muitos livros bons, estou falando de livros, espirituais, não é, é livros que fazem a gente crescer, espiritualmente, tem imitação de Maria, outro livro bom, Cristo, minha vida, tem a Filoteia, um livro muito bom, está certo, e tem vários, que eu não vou citar, senão, vai tomar o tempo de vocês, para dizer, quem deve investir, em coisas boas, faz a gente, crescer espiritualmente, por exemplo, a oração do Santo Terço, São Francisco diz, quem reza o Terço, alegra o céu, alegra os anjos santos, bota o demônio para correr, e a pessoa tem mais a energia, do Espírito Santo, quem reza o Terço aqui, minha gente, levante a mão, quem não reza, vai rezar, diga em nome de Jesus, dá-me a graça, Senhor, de não ser uma pessoa preguiçosa, na oração, dá-me a graça, Senhor, de ter uma vida séria, na oração, na palavra, e na caridade, ajuda-me, Senhor, para que a minha vida, seja um testemunho, do Teu amor, e da Tua misericórdia, agora e para sempre, amém, põe a mão no seu coração, agora, escuta ele bater, se ele não bater, você já morreu, não está sabendo não, Ave Maria, misericórdia, escuta aí, teu coração, o coração batendo, é um coração, pernambucano de frevo, escuta aí teu coração, diga assim, Senhor Jesus, a exemplo de São Severino, ensina-me, a ter um coração adorador, que te louve, que te adore, que te glorifique, um coração confiante, na providência divina, porque Deus provê, Deus proverá, a providência divina, na minha vida, na minha família, não faltará, agora e para sempre, amém, fica em pé agora, gente, manda teus anjos, sobre nós, e abençoa, pega aí Lila, pega aí Lito, manda teus anjos, para que gente, a te louvar, a te louvar, e glorificar, quem souber canta, manda teus anjos, sobre nós, e abençoa, e abençoa, todos que esperam, manda teus anjos, Senhor, manda teus anjos, a nos ensinar, a te louvar, a te louvar, e glorificar, Vim de Espírito Santo, enchei os corações, vossos fiéis, e acende neles, o fogo do vosso amor, muito bem, oremos, ó Deus, que instruí os corações, vossos fiéis, com as luzes, do Espírito Santo, fazei que apreciemos, retamente, todas as coisas, que instruí os corações, que instruí os corações, amém, feche seus olhos ainda, Maria concebida, sem culpa original, trouxeste a luz da vida, na noite de Natal, foste a graciada, na tua conceição, por Deus predestinada, dá pra nova criação, dá pra nova criação, ó mãe da conceição, escuta a nossa voz, e pede proteção, pra cada um de nós, ó mãe da conceição, escuta a nossa voz, e pede proteção, pra cada um de nós, Maria, Maria, mãe querida, sinal do eterno amor, no ventre destes vida, e corpo ao Salvador, ao céu, foste elevada, por anjos do Senhor, na glória, coroa, da coberta, desplendor, ó mãe da conceição, escuta a nossa voz, e pede proteção, pra cada um de nós, ó mãe da conceição, escuta a nossa voz, e pede proteção, pra cada um de nós, Maria, Maria, mãe querida, protege com teu véu, o povo que caminha, na direção do céu, foste a maravilha, das obras do Senhor, esposa, mãe e filha, do mesmo Deus de amor, ó mãe da conceição, escuta a nossa voz, e pede proteção, pra cada um de nós, ó mãe da conceição, escuta a nossa voz, e pede proteção, pra cada um de nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes, e traz mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, amém, quantas pessoas assistem a gente agora, pela Pascão da Paróquia, sabe dizer, Robson, vê aí menino, vocês estão aí, tem que estar ligadinho, ligadinho, quantas, 23 pessoas estão ao vivo com a gente, vamos aplaudir essas pessoas, Deus te abençoe, parabéns, que bênção, muito obrigado, a você que está acompanhando a gente, aqui, da capela de São Severino, da Iputinga, São Severino Marta da Iputinga, amém, levante a mão direita agora, diga, São Miguel Arcanjo, com a espada divina, cortai todo o mal da minha vida, e da minha família, em nome de Jesus, agora e para sempre, amém, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, que horas são minha gente, vamos olhar a hora, olha, no meu relógio são 20 horas e 12 minutos, está acertando vocês minha gente, parabéns, então a gente está com o relógio mais ou menos acertado, não é isso gente, vamos fazer agora as preces da comunidade, senta aí gente, senta aí, para descansar as pernas, e vai fazer as preces aqui, vai lá Maria, é Maria que vai fazer as preces aqui, fala Maria, é tua vez Maria, dá uma aguinha para o bebê, obrigado, oração da Assembleia, pela igreja, para que a exemplo de São Severino Marte, possa praticar fielmente, os votos sacerdotais, com humildade e caridade, rezemos, todos, 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 o que perdisteis na oração, pois será concedido, pois será concedido, Jesus Senhor, pelos doentes, para que pela intercessão de São Severino Marte, possa receber a cura de suas doenças físicas e espirituais, rezemos, Por todos os falecidos de nossa paróquia, lembra aqui minha mãe, Maria Tereza Veira de Moura, e todos que frequentavam essa festa, e agora já se encontra na casa do Pai, rezemos, Tudo o que perdisteis na oração, pois será concedido, pois será concedido, Jesus Senhor, Por todos nós, para que a exemplo de São Severino Marte, possamos ser instrumento da caridade, do amor ao próximo, e seguir o mandamento de Cristo, rezemos, tudo o que perdisteis na oração, pois será concedido, pois será concedido, Jesus Senhor, por cada pessoa que está aqui na igreja, aqueles que estão acompanhando a gente pela Pascão da Paróquia, do Nosso Senhor da Conceição da Ipotinga, que Deus abençoe cada um, abençoe o padre José Roberto, abençoe aquele também que vai chegar nesta paróquia, o outro padre, como é o nome dele, alguém sabe, padre Cícero e padre Rodolfo, Deus abençoe eles também, e abençoe todos aqueles que se consagram ao altar, rezemos ao Senhor, Tudo o que perdisteis na oração, pois será concedido, pois será concedido, Deus o Senhor, Acolhei Pai Santo em nome do vosso Filho, as orações que elaboramos em alta voz, esta é a questão do silêncio do coração de cada um aqui, e daqueles que nos acompanham, sim Pai, pela intercessão do bem-aventurado São Severino Márcio, pelo mesmo Cristo vosso Filho, Ele que vive reina, na unidade do Espírito Santo, Amém, e agora passamos a segunda parte da Santa Missa, a liturgia sacramental, Amém, Amém, com esse vinho e esse pão, tudo o que existe em meu ser, tudo o que há em meu coração, vejo agora em teu altar, esta oferta de amor, quero também te consagrar, toda a minha vida, Senhor, E quando este pão, e quando este pão for levantado, e junto com o vinho, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos, a ti levantarei, doarei louvores ao meu rei, e quando, e quando este pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos, a ti levantarei, e doarei louvores ao meu rei, orai irmãos e irmãs nesta noite, para que o nosso sacrifício agora, seja aceito no céu, por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, nesta Santa Missa também, estou rezando pelas almas do Purgatório, pela alma de Padre Otávio Duarte, pela alma de Seu João, o cunhado de Liege, o esposo de nossa amiga ali, de Lieuza, o esposo de Lieuza, então que Deus já botou no céu, esta alma, também pela alma, do Senhor aqui, o esposo da Senhora aqui, da Capela, a coordenadora, da Arnaldo Dioza, do Seu Jairo, pela alma do Seu Jairo também, e pelas almas dos familiares, de cada um aqui, amém? Amém. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício agora, seja aceito no céu, por Deus Pai, Todo-Poderoso. Santificai ao Deus, com a Vossa bênção divina, nossas oferendas, do pão e do vinho, e acendei em nós, o fogo do Vosso amor, que levou São Severino Marte, a vencer os tormentos, do martírio, pelo mesmo Cristo, Vosso Filho, Pai, que vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação, Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo Marte, São Severino, que confessou o Vosso nome, e derramou o Seu sangue, a exemplo de Cristo, Manifestais vosso admirável poder, Pai Celestial, Vossa misericórdia, sustenta a fragilidade humana, e nos dá coragem, para sermos as testemunhas, de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por esta razão, os anjos no céu, os homens e as mulheres na terra, com alegria, proclamam a Vossa glória, cantando a uma só voz, Levanta os braços, gente, é assim. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra, proclamam Vossa glória, Rosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, O bendito que vem, em nome do Senhor, Rosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Oração eucarística, segunda gente, na verdade, ó Pai, Vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, nossas oferendas, derramando sobre elas, o vosso espírito, a fim de que se tornem, para nós, o corpo e o sangue, de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai, nossa oferenda, ó Senhor, na noite, em que ia ser entregue, abraçando livremente, a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós, naquela mesma noite, ao fim da ceia, nas mãos, ele tomou o cálice, com vinho, deu graças, o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, isto é o cálice, do meu sangue, o sangue, da nova e eterna aliança, será derramado, por vós e por todos, para a remissão, dos pecados, fazer isto, em memória, de mim, Jesus Cristo, está realmente, de noite, de dia, presente no altar, esperando que cheguem as almas, quem souber canta, do meu irmão, nosso irmão, nós te adoramos, nós te adoramos, a eu caí, sigamos, Jesus e Maria, Jesus, rei de amor, nós te adoramos, a eu caí, aplaude Jesus, palmas para ele, aplauda, Jesus, rei de amor, eis o mistério, da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos, a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória, da morte, e a ressurreição, do vosso filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice, a salvação, nos agradecemos, porque nos concedestes a dignidade, de estar aqui nesta noite, na vossa presença, e vos servir, recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós, vos suplicamos, que participando, corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos, pelo Espírito Santo, no só corpo, e no só Espírito, fazeis de nós, no só corpo, e no só Espírito, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, se faz presente, pelo mundo inteiro, que ela cresça, na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Fernando, o Bispo Auxiliar, Dom Limacedo, Pário Roberto, Parco desta paróquia, e todos os ministros, do vosso povo, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos também, Pai, dos vossos filhos, que chamaste, deste nome da vossa presença, as almas do purgatório, os familiares, de cada um que presente, nossos ancestrais, todos que morreram, na esperança, da ressurreição, acolhei-os, junto a vós, na luz da vossa face, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, enfim, Pai, nós os pedimos, tende piedade, de todos nós, dai-nos participar, da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, da igreja, Nossa Senhora, do perpétuo socorro, de Fátima, São José, os apóstolos, os mártires, São Severino, nosso padroeiro, Santa Teresa de Jesus, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, Santa Helena, o anjo guardião, de nossas vidas, e todos, que neste mundo, nos serviram, a fim de louvar-vos, e glorificar-vos, por Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor Nosso, Concedem-nos o convívio, dos eleitos, quando eu rezar, o por Cristo, cantado, vocês vão responder, cantando assim, Cristo é o nosso, amém, Cristo é o nosso, amém, Cristo é o nosso, amém, 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 pegaram aí, minha gente, quem pegou, levante a mão, solta não, fica aí, isso, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, vocês, Cristo é o nosso, amém, Cristo é o nosso, amém, Cristo é o nosso, amém, 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 Cristo é o nosso, amém, Cristo é o nosso, amém, Esse é o nosso amém, 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 amém Aplauda Jesus, aplauda ele, pode aplaudi-lo, aplauda Olha, vocês estão de parabéns, vocês cantam muito bonito, viu gente? Tem gente que até os cachorros correm, misericórdia Vocês cantam muito bonito, amém? Levanta teus braços assim agora Pai, 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 Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu Vocês, Pai Pai, Pai, Pai nosso O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje mais uma vez Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Pai, 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 Pai Pai nosso que estás no céu Aplauda o Pai, Aplauda o Pai Aplauda ele Aplauda Aplauda Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa divina misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegi de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O reino rodeia a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Pega aí, gente Morrestes por causa de nós Foste volado em nosso lugar Por isso tem de piedade Tem de piedade Piedade de todos Por isso tem de piedade E tem de piedade Piedade de nós E dá-nos a paz E dá-nos a paz E dá-nos a paz O Cordeiro de Deus Provai 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 e veja como o Senhor é bom É abençoado o homem e a mulher Que a sua vida tem o sabor do céu Eis aqui Jesus Um grande mistério Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, não sou digno de quem Entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Diga assim Senhor Jesus Tu és o pão vivo Descido do céu Desce ao meu coração Vem Jesus Vem me salvar Vem Jesus Vem me saciar Vem Jesus Vem me iluminar Vem Jesus Vem me transformar Tu és a minha luz Tu és a minha glória És a minha vitória A você a honra A você a glória Agora e para sempre Amém Caríssimos irmãos e irmãs Chegou o momento sublime Da intimidade com o Senhor A gente recebe a comunhão Não porque a gente seja melhor do que ninguém Não porque a gente não tenha pecado É ilusão Pecado todo mundo tem Recebe a comunhão Porque Jesus ama tanto a gente Que ele olha Para o amor Como o Pai fez cada um Não para os pecados Que a gente quer Os pecados para Deus É um senso que não vale nada A gente deve dar muita atenção ao pecado E esquece da grandeza do amor Do coração de Deus Então você Se o coração desejar Você agora realmente Quiser passar desse momento Não deixe de receber Nesse mistério Jesus Na sagrada comunhão É claro que é importante Numa oportunidade Fazer uma boa confissão Mas também Entender que Jesus Ele quer a alma de cada um Ele ama cada um Porque ele derramou sangue Por cada um de nós Amém 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 Amém. Me enche do Teu amor, venho, Senhor, Te receber agora, Teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar paz, o amor, a salvação. E no Teu altar seremos um em comunhão, grande, ó meu Salvador. Venho, Senhor, Te receber agora, Teu santo corpo, Senhor, me enche do Teu amor. Venho, Senhor, Te receber agora, Teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor, não se faça em mim motivo de condenação. Mas se faça assim, Senhor, presença Tua em mim, me expande, ó meu Salvador. Ninguém Te ama como eu, ninguém Te ama como eu. E pra cruz, essa é a minha grande prova, ninguém Te ama como eu. Ninguém Te ama. E pra cruz, foi por Ti, porque Te amo, porque Te amo, toda igreja, ninguém Te ama como eu. Quem Te ama como eu. Tenho esperado este momento. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesces a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que me fales assim. Tenho esperado que me fales assim. Eu sei bem que tens vivido. Tenho esperado que te esperado que me fales assim. Tenho esperado que me fales assim. Tenho esperado que me fales aqui. Tenho esperado que me fales assim. Tenho esperado que me fales assim. Então, quem Te ama como eu, identified as mansões. Ninguém te ama como eu E pra cruz, essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu E pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Oremos irmãos e irmãs ao Senhor Ó Deus, que estes sagrados mistérios Os conceda a fortaleza de ânimo Que levou vosso Marte São Severino A vos servir com fidelidade E a vencer os tormentos do martírio Pelo mesmo Cristo, vosso Filho, Pai Ele que vive reina Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos citar um minutinho, gente Vou passar a palavra para a coordenadora da capela Depois para Maria e Tiago Pode falar mesmo Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui E também já convidar para amanhã Amanhã é o encerramento da festa Às 17 horas A partir das 16 horas Será rezado o terço E às 17 horas a missa com o padre José Roberto Todos convidados Também quero agradecer muito aos noiteiros de hoje Legião de Maria A catequese O Ministério de Música aqui da capela Os padrinhos do altar Maria da Saúde e Tiago Tiago Moura E também agradecer muito, muito, muito Ao padre Padre Cosmo Gosto muito do senhor, viu? Um abraço bem grande, bem grande, viu? Enquanto estiver aqui E eu quero falar um pouquinho Que São Severino Marte Ele foi um soldado áustero Um soldado firme Firme na sua fé Por isso que ele foi martirizado E eu penso muito Que na vida da gente, no dia a dia Nós temos que ter muito do São Severino Porque a vida não está fácil, não é? É muita coisa É muita pedra no caminho da gente Se a gente não for firme Se a gente não tiver austeridade A gente não chega lá Então, que essa festa sirva Para que a gente tenha como modelo São Severino Marte Aquele que foi martirizado Por conta da sua fé Da sua fé em Cristo Agradeço muito a presença de vocês E amanhã Esperamos que todos participem Do encerramento da festa Boa noite A gente também queria agradecer a todos A dona Arnaldiuza Que chamou a minha E meu sobrinho Tiago Para ser padrinhos Do altar Dessa missa Com o padre Cosmo E a gente Não fizemos do jeito que a gente queria Foi uma coisa de última hora Mas, na medida do possível Tentamos ornamentar como deu Foi feito de coração E queremos agradecer Esse momento Por estar mais uma vez aqui Que há dois anos atrás Num centenário A minha mãe foi A juíza do andor E da festa E hoje estamos nós aqui Após dois meses do falecimento dela Sendo padrinhos Da mesma festa E agradecer a padre Cosmo Também Quando a dona Arnaldiuza disse Que toda vez que a gente chama ele Ele está disponível Muito obrigado E nós, assim Eu e Tiago Representando Santa Terezinha Flores de Planta Junto com o Ministério de Música Queremos Agradecer E dar uma pequena lembrança Ao senhor Dessa festa Viu? Muito obrigada Eu acho que todos nós gostamos Desse momento solene Em que nós nos encontramos Com o nosso pastor Aqui, padre Cosmo Espero que você sempre esteja conosco É um entusiasta da fé católica Do catolicismo popular Isso é muito importante Com todos nós Agradeço a você Que esteve conosco Inclusive até na figura Da Arnaldiuza Que aqui coordena Essa casa Juntamente conosco Aqui na parte Do canto pastoral Enfim A todos vocês A equipe da PASCOM Que fez a cobertura Fantástica Aqui conosco Desde o início do tríduo Até o presente momento Então a salva de palmas Aqui para a Opson E toda a sua equipe Está bem? E que Deus nos abençoe E que possamos viver A nossa fé Com capacidade interna De servir o próximo A partir da figura De Jesus de Nazaré Isso é muito importante E amanhã Todos estão convidados Para a missa Com o padre Beto Às 5 horas da tarde Eu pediria Que a gente deixasse Por exemplo As rosas aqui Porque amanhã A gente retira Está bem? Para que não fique Desfalcada Vamos supor Que sejam As últimas rosas Do planeta A última flor do lástio Está bem? Aí amanhã A gente recolhe Então E lógico Que eu teria que agradecer A dupla Lito e Lilian E o Asker Os três fizeram a noite Maravilhosa Esta noite musical E a música Faz parte Da nossa liturgia A liturgia Sem a música Não é liturgia Então a gente tem que Sempre participar Neste momento De fé E para isso Eu conto sempre com vocês Venham sempre a esta casa Assim que puderem Venham Apareçam Vocês serão sempre bem vindos Muito obrigado E aos ministros também Aos seminaristas Aos acólitos Que eu esqueci Foi um lapso Mas são sempre presentes aqui E sempre bem vindos Eu agradeço de coração A todos vocês Um abraço Obrigado Armando Muito obrigado Armando Deus te abençoe Armando Sua família Eu agradeço A cada um Pode falar Armando Muito obrigado Inclusive A gente está sempre Se encontrando Na sua casa É verdade É um prazer Estive um pouco ausente Mas quinta-feira Próxima estaremos lá Obrigado É muito bom Agradeço muito Por sua presença E por sua disposição De estar aqui conosco Isso é muito importante Muito obrigado Amém Deus te abençoe Obrigado Agradeço também Ao padre José Roberto Agradeço a Maria Agradeço a Tiago A cada um de vocês A coordenadora da capela Dona Dona Madilson Muito obrigado Pelo carinho Deus te abençoe Ela já ia correr Não foi mesmo? Ela voltou Muito obrigado Pode ir agora Vai Ficar voltado Então muito obrigado A cada um E vamos encerrar A Santa Missa Agora vou fazer A oração São Severino Levantar assim a mão Em direção Aqui a imagem A gente sabe Que a imagem É simbólica O santo está mais vivo Do que a gente no céu Mas é importante A gente ter O símbolo sagrado Então depois da Santa Missa Eu preciso ir gente Porque eu tenho Outro compromisso ainda Se eu tivesse mais tempo Eu ficaria o dia todo Com vocês a noite toda Mas depois eu preciso ir Vocês desculpem Mas é com muito amor Que eu celebrei aqui E agradeço o carinho E acolhimento De cada um Amém Todos digam Ó Deus nosso Pai Ó Deus nosso Pai Nós te pedimos Nós te pedimos Nós te pedimos Que mediante teu Espírito Santo Nos conceda O dom do discernimento O dom do discernimento Para percebermos Os sinais de teu amor E da tua ação na história Na história humana Que a exemplo de São Severino Sejamos capazes De exercer A solidariedade Para com todos os homens Para com todos os homens Sem levar em consideração A raça A cultura E a religião Diga assim São Severino Estenda a mão assim São Severino Em nome de Jesus Eu te peço agora Se dirija diante do trono Da graça Ainda nesta noite Interceda a Deus Por mim Para que eu possa também Seguir o caminho Da santidade Ter alegria Ter saúde Ter felicidade São Severino Seja meu padrinho espiritual Interceda diante de Deus Para que a minha vida E a minha família Esteja de acordo Com o projeto de Deus Para que a minha vida Possa honrar Possa glorificar Possa exaltar O Senhorio Do meu Criador Do meu Redentor Do Espírito Santo Agora e para sempre Amém Vamos cantar um pouquinho O canto de São Severino Minha gente Canta aí Amém Maria Os horrores do mar Os horrores do mar Preparou o futuro do céu São Severino São Severino São Severino Com teu valor Nunca igual foi visto Nem tão grande amor Deus escuta atento Sempre a tua voz Da guerra ao tormento Afastai-te não Campeão 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 glorioso Marida e amor Amém Campeão 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 Amém Amém Campeão Água sai de nós. Viva São Severino! Viva! Gente, agradeço o carinho de cada um e aqueles que estão acompanhando. Quantas pessoas estão acompanhando a gente, minha gente? Diga aí, meu filho. Robson, quantas pessoas estão aí ao vivo? 25. Parabéns a você que está acompanhando pela paixão desta paróquia. Um grande abraço para todos. Deus, feliz ano novo e feliz ano velho. Não, feliz ano novo para cada um. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Levante a mão assim para a bênção final. A bênção de São Severino. Isso. Ao final de cada oração, vocês dizem amém. O Deus que é nosso Pai e Criador. Que nos reúne hoje para celebrar a festa de São Severino. Padroeiro desta comunidade. Nos abençoe, nos proteja e nos livre todo o mal. Nos confirme na sua paz agora e para sempre. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Severino a força inovadora da Páscoa. Nos torne testemunho do seu Evangelho agora e para sempre. Amém. O Espírito Santo que é em São Severino. Nos oferecer um sinal de solidariedade fraterna. Nos torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Ele nos abençoe e nos livre de todo o mal agora e para sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Terminou. Pode ir embora. Tchau. Obrigado. Tem a quermesse aí? Ah, vai lá, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje 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 Legenda Adriana Zanotto